Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método solo de você estar duplicando carros galera É exatamente isso, a pós hotfix que teve aí ontem da Rockstar, tá bom? A madrasta aí andou mexendo bastante em vários tipos de glitch E nesse aqui o solo ela deu uma mexida o suficiente para deixar a gente nervoso de cabelo branco Tá bom galera, ficou um pouquinho mais chato do que já era Mas enfim, dá para duplicar solo, ainda mais para quem aí não tem muitos amigos assim Dá para você continuar faturando uma grana Tá bom galera? Para fazer esse método aqui a gente vai precisar ter o bunker O centro de operação móvel E dentro do centro de operação móvel um carro que a gente queira duplicar Tá bom galera? O meu centro de operação móvel tem que ter uma configuração específica Então eu vou ensinar aqui para vocês aqui nas configurações do centro de operação móvel No espaço 2 a gente deixa módulo vazio ou oficina de armas Não pode deixar oficina de armas e veículos, beleza galera? E no espaço 3 é fundamental que a gente deixe armazém pessoal de veículo Para que deixe o veículo que a gente quer duplicar aqui dentro Tá bom? Beleza Outra configuração que a gente vai precisar ter galera Aqui em dinheiros e serviço A gente vai vir aqui em propriedade E vamos ter que ter o eclipse tower personalizado Que é esse apartamento aqui Que tem um interior que dá para a gente mudar o estilo do apartamento Tá bom galera? A gente tem essa opção aqui nesse apartamento Que ele é um apartamento de luxo personalizado Tá bom? Então tem que ser esse apartamento aqui para você ter a opção de estilo Quando a gente entra lá dentro Tá bom? Outra configuração que a gente vai precisar ter galera A gente vai precisar Ter Uma dessas quatro propriedades que eu vou falar agora Primeira Ou você pode ter uma boate com um carro gratuito lá dentro Que a gente vai usar esse carro gratuito E a gente vai perder ele Tá bom? A placa dele passa para o carro duplicado Ou seja, o glitch duplica com placas limpas Ou O complexo Mesma coisa É um carro gratuito lá dentro Ou A Arena Ou a garagem lá do cassino Tá bom? A garagem lá da penthouse Beleza? Então Tanto faz essas quatro Você tem que ter um veículo gratuito lá dentro Tá bom? Então galera A gente vem aqui E pega o carro que a gente quer duplicar De dentro do com Tá bom? E a gente vai sair com ele E vamos posicionar ele Numa posição aqui Estratégica aqui dentro Do bunker Beleza? Galera Eu vou duplicar Tá? O LG Retro Personalizado Mas vocês podem duplicar O Easy Que é um veículo que é tunado Da Arena War Esse aqui é um veículo tunado Da Bene Você compra o RH8 Tá bom? E leva lá na oficina Da Bene E deixa ele assim L de Retro Personalizado Tá bom? Ou você pode duplicar O Easy Que é um veículo tunado Lá da Arena War O Easy vale De 1 milhão e 800 A 2 milhões E esse aqui vale Quase 1 milhão de dólares Tá? Por cópia Tá bom galera? Então vamos parar esse carro Nessa posição aqui Tá bom pessoal? De uma forma ali Que fica aparecendo É... Seta pra direita Pra entrar no com E ao mesmo tempo Aparecendo a bolinha azul Ali do com Tá vendo? A bolinha azul do com E olha ali em cima Seta pra direita Beleza? Vamos descer aqui Ó Tem que tá aparecendo A bolinha do com Beleza? Tá aparecendo a bolinha do com Vamos entrar só mais uma vez Pra ver se tá aparecendo Seta pra direita Tá? Se tiver Beleza Amém Ó Beleza Show Galera Qual é a outra configuração Que a gente vai precisar ter aqui? Menu de interação Vai vir aqui em opções De ocultar Tá? Aqui E vamos deixar em serviços Personalizado E os demais em exibir Tá bom? Os demais em exibir O que a gente vai fazer aqui também? A mira A gente vai ter que usar Uma mira diferente Eu estou com mira livre assistida Porque eu vou seguir um amigo Que esteja com trava completa Ou trava leve Pra dar o erro de mira Como que eu mudo a mira, irmão? Você vai lá no modo história Ou no criador Vai apertar start Como eu fiz aqui Vai em configurações controle E vai vir aqui Em modo de mira E vai colocar a mira Que você vai utilizar ali Então você vai seguir um amigo Que esteja com a mira diferente Da sua Beleza, galera? Então vamos vir aqui no mapa E agora vamos fazer o teleporte Tá? Galera Vocês podem fazer o que? Eu tenho uma Uma missão aqui perto Do meu eclipse tower Tá bom? Que é essa daqui Que já é do jogo E essa daqui eu criei Tá bom? Se você não tiver uma missão Criada perto aqui Você pode utilizar Essa mesma aqui Tá bom, galera? Então agora eu vou iniciar aqui Se aparecer para me hospedar Eu vou hospedar E aí eu vou seguir o amigo Com o modo de mira diferente Beleza? Vou hospedar aqui A gente vai seguir o amigo Com o modo de mira diferente Eu já tenho aqui O brother MacGyver Aqui Está com o modo de mira diferente Então eu vou clicar nele Para entrar no jogo Confirma a primeira mensagem E cancela a segunda Assim a gente vai teletransportar Somente dessa forma Que vai dar certo o glitch Tá bom? Se você teletransportar De outra maneira O carro que a gente deixou Lá dentro do bunker Vai sumir Tá bom? E quando você fizer Todo o processo Você chegar dentro do bunker Não vai ter carro mais nenhum E aí você vai falar Que o glitch não funciona Que aconteceu errado e tal Enfim Então siga dessa forma Que eu estou mostrando Vamos entrar aqui No Eclipse Tower Paint House Que é o Eclipse Tower Que é o apartamento De luxo Que tem a opção De mudar o estilo Tá bom, galera? Então vamos lá O que aconteceu aqui De mudança aqui, galera? Antes a gente vinha aqui Apertava o menu de interação Primeiramente, né? Eu vou explicar outra coisa aqui Que muita gente erra A gente vai ter que ter o golpe Aqui do Lester Aqui nessa sala de golpe Tá bom? Presta atenção numa coisa aqui, galera Eu já fiz a primeira A primeira missãozinha aqui Então todo o golpe Eu estou no fleca Mas todo o golpe Pacific Humane Tá bom, galera? Todo o golpe que tiver aqui Para você Você passa a primeira missão Aí você fica na segunda Para dar certo Eu estou na segunda aqui Do Kuruma, do Fleca Pode ser o Fleca Humane Pacifique Qualquer um Tá bom? Então você passa a primeira E fica na segunda Beleza? Show Vamos lá Vem aqui para fora E para fora da sala Vem estilo E clica em qualquer um Aqui A prévia Qualquer um Você não vai confirmar Você não vai comprar O estilo do apartamento É só para deixar na prévia O que acontece, galera? A gente ia correndo Antigamente E vim aqui Quando chegava aqui A gente apertava a seta Para a direita Mas agora não dá Teve um Hotfix nessa parte Então você vai fazer De que forma? Para melhorar ainda mais Esse Glitch aqui Na verdade é fundamental Você deixar dessa forma Você vai vir aqui Em Start Configuração Controle Vai vir aqui Controle tipo Terceira pessoa Vai deixar FPS Padrão 2 Em controle tipo Primeira pessoa Você deixa FPS Padrão 2 Também Tá bom? Aí você vai correr Com o RB Se tiver no PS4 Você vai correr Com o R1 Tá bom? Então dessa forma Que vocês vão fazer Então vamos lá O que acontece aqui, galera? Vem aqui no estilo Clica aqui em prévia Qualquer um aqui Tá? Aí a gente vai Correr Para a sala Antes do personagem Mais ou menos Quando ele estiver Colocando a mão Aqui na porta A gente vai fechar O menu de interação Ou você aperta B no Xbox Ou bolinha no PS4 Ou você fecha Mesmo com o Select Aqui no Xbox Ou botão Touch Lá no PS4 Para você fechar O menu de interação Tanto faz Essas formas De você fechar Tem as duas Ou B Ou Select No Xbox Ou bolinha Ou botão Touch Lá no PS4 Você tem que fechar No momento que o personagem Vem correndo E mete a mão Ali na porta Para entrar Você fecha E fica clicando Setinha para a direita Sem parar Tá bom? Vamos lá Então aqui, galera Vamos lá Vou correr Vou correr Fecha o menu E setinha para a direita Vamos ver se já bugou De primeira Será que vai? Não bugou, galera O quadro ali Voltou Está branco Quase bugou Mas não bugou Quando está vendo Essa rebarba No quadro aqui Em preto Não pode aparecer Quando não aparecer É porque você bugou E vai ficar sem o minimapa Então vamos tentar novamente Tá bom, galera? Vem aqui para fora Estilo Clica em uma prévia Qualquer uma Vamos lá de novo Vou correr Antes de chegar na porta Mais ou menos ali Você já fecha o botão ali É o botão do menu de interação E clica seta para a direita Não deu certo ainda Tá bom? Então Está delicado Está um pouco chato E você tem que continuar Não é porque você não conseguiu Que o glitch não está funcionando Tá bom, pessoal? Tem muita gente que não consegue E vem botar a culpa na gente Fala que é fake Ou fala que não funciona Não funciona Mas não é Você tem que tentar Você tem que continuar tentando Tá bom? Todos os seus youtubers Canal de glitch Eles postam às vezes Assim mostrando de primeira Mas com certeza Alguma Na maioria das vezes Não é de primeira A gente erra bastante Então a gente mostra Que está acertando Porque se a gente Ficar mostrando muito errando O vídeo fica muito longo Eu mesmo mostro às vezes Errando Para ensinar ali Quando erra O que tem que fazer Mas galera Até para a gente Que tem uma certa habilidade Ali Tem um pouco de conhecimento É difícil Ainda mais para vocês aí Que não está sempre ali fazendo Tá? Então continue tentando Que vai dar certo Tá bom? Então vamos lá galera Vamos tentar novamente aqui Galera Olha aí ó Deu certo Tá? O que aconteceu aqui? Vocês viram que o muralzinho Ali galera Ele Ele continuou preto Né? E eu falei Que ele ia ficar Transparente Tá bom? Mas é o seguinte Comigo aconteceu De ficar sem A parte preta ali Tá bom? Mas é o seguinte No momento que você Sair do painel Se você ver Que você está Sem o minimapa Como é que eu estou aqui Já deu certo Então repare Ficou sem o minimapa Deu certo Tá bom? Então vamos lá Agora a gente vem em mapa Tá? Eu vou fazer aqui Na minha arena war Tá bom galera? Vou fazer aqui na minha arena war Eu já tenho um carro aqui É... Gratuito Que eu vou perder Então vamos me teletransportar Para essa missão aqui Que tem perto Tá bom? Vou iniciar ela Beleza? E vou Ó Vou hospedar aqui Apareceu E vou seguir novamente O amigo com o modo de mira Diferente Tá bom? Vamos seguir ele Da mesma forma lá Da primeira vez Clica para entrar no jogo Confirma a primeira tela E cancela a segunda Assim a gente vai teletransportar Para perto ali Exatamente onde estava a missão Tá bom? E aí galera O que vai acontecer? A gente agora vem E vamos dentro Da nossa arena war Você pode fazer com o complexo Você pode fazer Na garagem do cassino Tá bom? Eita meu Fui atropelado por um carro invisível Fica bugado Tá bom galera? Porque A nossa É... A nossa configuração O jogo entende Que a gente está dentro Do eclipse tower Dentro do apartamento Estou correndo Mas A personagem não corre Né? Da forma que Normal Pode ver que não tem bolinha Aqui galera Mas encosta aqui Que a gente vai entrar Tá bom? Não tem a bolinha ali Parece que não tem como entrar Mas entra sim Beleza? Você pode fazer no complexo Na boate No... Na garagem Do cassino E aqui Na arena war Tá bom? Então eu vou vir aqui Eu sei que tem um carro gratuito Aqui galera Tá ali ó Então o que vai acontecer aqui ó Eu vou acelerar E o personagem tem que aparecer Lá fora Sem o carro Tá bom galera? Sem o carro Olha a placa desse carro aqui galera Final 777 Tá bom? Ó Vou acelerar Tá? E o personagem vai aparecer Do lado de fora De a pé Tá bom? Se apareceu de a pé Deu certo Tá bom? Galera Apareceu de a pé Deu certo Agora start Mapa E vamos para O nosso bunker Tá bom? Vamos para o nosso bunker Vamos fazer o mesmo esquema Se teletransportar Tem uma missãozinha aqui já perto Vou iniciar aqui a missão Tá? E vou fazer o mesmo esquema De seguir o amigo Com o modo de mira diferente Tá? Então eu vou vir aqui de novo Aqui no MacGyver Tá bom? Ele está com a trava completa lá Tá? E eu vou seguir ele aqui Vindo a primeira tela de alerta Eu vou confirmar E a segunda eu cancelo E aí acontece o erro Né? Ali Ocorreu um erro Ao tentar participar do serviço Que é esse esquema aqui Você se teletransportou E a gente vai correr Para o nosso bunker Galera Se você fez corretamente Com certeza O seu veículo Vai estar na posição Que você deixou Tá bom galera? Olha aqui ó Que top Tá? Então veja aqui galera A placa Tá bom? Olha a placa aqui Vou pôr em primeira pessoa aqui É... 228 Certo? 228 Vamos entrar no veículo E olha o momento Que vai mudar a placa galera Lembra a placa lá do RH8 pessoal? M777 Tá aí ó Carro duplicado com sucesso Tá bom? Agora a gente faz o que galera? A gente vai dar É... Setinha pra direita Tá bom? E vai salvar o carro Tá? Ó Vai dar armazém lotado Por quê? Porque o original Tá lá dentro Que é o que a gente acabou de fazer Porque esse que a gente entrou aqui E mudou a placa É o carro duplicado Ou seja Agora o original Vai parar lá Na arena E a cópia Eu vou salvar dentro do com Tá bom? E aí é um carro duplicado Irmão Vai ter que fazer o processo Tudo de novo Pra duplicar mais um carro Vai Tá bom? É necessário fazer o processo Tudo de novo Pra duplicar mais um carro Tá bom? Agora você tem duas opções aqui Pra você continuar duplicando A primeira Ou vai em Start GT Online Vai pro criador E troca de sessão Já deixa a restauração aqui E faz de novo Tá bom? Ou você vem em Mapa Galera E inicia qualquer corrida Aqui ó Qualquer corrida Uma corrida de carro aqui ó Qualquer uma aqui ó Vou iniciar essa daqui Tá bom? Porque a gente precisa desbugar Não é massivo Tá bom? A gente precisa desbugar A gente tá sem o minimap Então a gente tá bugado Então ou cria uma nova sessão Ou faz o que eu vou mostrar aqui agora A gente vem em qualquer corrida De carro De moto De bicicleta Qualquer uma Tá? A gente vem aqui Em confirmar definições Tá? Vamos clicar aqui pra jogar Tem certeza que DGZ Vai jogar sozinho Sim E aí quando chegar na opção aqui De trocar o carro A gente Sai Ó Vem aqui A opção de trocar o carro Tá vendo? De mudar o veículo Agora a gente vem aqui E sai do serviço Tá bom galera? Aí a gente vai sair Com o minimapa E aí é só repetir o processo Novamente Sei que não é um dos melhores métodos Mas é o método único Que está funcionando Solo O minimapa já voltou Valeu Deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri